Música Estamos de volta nessa pegada Do Saeb E claro, a gente vai fazer uma revisãozinha rápida com vocês E depois, mais questões Mais questões, Saeb Aqui a gente não dorme no ponto Aqui a gente mata a dúvida e mostra Todos os calvos Então vamos lá de revisão Da aula de número 46 Vem com a gente Aula 46 a gente está trabalhando então Super Saeb barra Enem Porque estamos preparando vocês Para as avaliações externas E quando fala De geometria plana Tem o imbatível, o trio Quem é o trio imbatível? Nós temos o quadrado Por que trio imbatível? Porque é um trio formado por polígonos regulares É o quadrado É o triângulo equilátero E é o hexágono regular Que é formado por seis Triângulos equiláteros E claro, cada coisa no seu lugar Mas tem uma fórmula para o triângulo equilátero? É hexágono regular? Tem Tem uma fórmula para o triângulo equilátero? Tem também Tem também Mas a gente pode usar o que a gente já tem de matemática básica Ou seja, se você conseguir fazer a área de um triângulo desse É só multiplicar por seis Fácil assim Simples assim Aqui fala um pouquinho sobre perímetro, diagonal e área do quadrado Mas tudo a gente também tira por aí Por exemplo, a diagonal A diagonal a gente pode usar o teorema de Pitágoras Então a gente pode fazer de vários caminhos Para se chegar a uma solução correta A informação básica aqui Que às vezes eles trazem em algumas provas É com relação ao perímetro Aqui nós falamos de perímetro P E alguns autores chamam o perímetro de 2P Tanto é que tem um teorema de Heron lá no triângulo Que usa o semiperímetro Isso Beleza O P é o semiperímetro, é a metade do perímetro Mais na frente agora um pouquinho de probabilidade, né? Porque a gente viu que teve uma questão que falou sobre o acaso E o que é o acaso? O acaso é a chance de um evento acontecer E quando falamos em chance de alguma coisa acontecer Temos os elementos Temos que entender que esses experimentos podem ser aleatórios Ou seja, todos têm a mesma chance de acontecer Todos podem acontecer de qualquer maneira As mesmas possibilidades, né? Aí a gente tem ali interseção A gente tem união Tem probabilidade condicional Que é um pouquinho mais assim Mais na frente se vê, né? E a definição então vai ser O número de elementos de um evento Dividido pelo todo Total de possibilidades Que é o nosso espaço amostral Ali está um pouquinho diferente, né? A equaçãozinha ali, a fórmula Mas o objetivo é o mesmo Você tem que dividir o que está sendo O que está em questão, né? No exercício Dividir pelo todo de possibilidades É porque na verdade ele deu Isso, ele deu ali o todo como sendo o ômega, né? Que é o conjunto de todas as possibilidades Tudo o que pode acontecer E aquele nzinho lá indicando é o número Ou seja, a quantidade de possibilidades Aí ele traz outras possibilidades Ele traz outros detalhes Né? Que são, por exemplo O evento Aicondicional Quando um está preso no outro Aí tem a união dos eventos Tem a interseção dos eventos Tudo isso são detalhezinhos Que na prática É só você entender O que vai acontecer E O que eu quero que aconteça E o importante também É quando a gente fala de probabilidade A gente pensar que ela pode ser Em fração Ela pode ser em decimal E ela pode ser em No tipo normal, né? Da porcentagem mesmo ali, né? Porcentagem Isso, tradicional Que é a matemática base, né? Porcentagem simbólica Fração ou decimal Ou decimal Então, qualquer desses três Dessas três maneiras Podem aparecer Inclusive nas alternativas, né? Beleza? Então agora Tá com vocês Hora de atividade de sala E já, já A gente tá de volta Bora resolver essa parada Rápido, né? Menina, o negócio Passou ligeiro Deu tempo dentro do café Eu acho Acabou o café? Acabou o café? Não, a gente Entendeu? Diretor Café é sem diretor Por favor Então, passou ligeiro Vamos lá Atividade de sala Tirando as dúvidas Fazer mais questões Do Saeb Bora junto Vamos lá Nossa meta é Você Então, a pergunta é Adaptada Essa aí, vamos ver Em uma urna Foram colocadas 80 bolas Numeradas De 1 a 80 Qual a probabilidade De se retirar Uma bola Com o número Par? Ah, essa daqui Tá de graça Tá de graça? Tá de graça Então, vamos lá Probabilidade é o número De elementos de um evento Dividido pelo número De elementos de um espaço Amostral A gente já sabe que embaixo Vai ser 80? 80 É o todo Isso É o todo de bolinhas Que tem na urna Beleza Agora, a parte de cima É a probabilidade De tirar um número par De 1 a 80, né? Quantos números pares Nós temos? Bom, eu sei que a metade É par e a metade É ímpar Então é 40 em 80? 40 em 80 Ah, não Então tá fácil É 40 em 80, né? Ou seja, né? A gente pode melhorar aqui A gente pode dividir por 4 A gente já sabe Que vai ser metade, né? Metade 4 por 4? 1 8 por 4? 2 2 Ou seja, 0,5 Ou também 50% Foi assim que a gente falou, né? Das possibilidades de resposta Ou em fração Ou em decimal Ou em porcentagem simbólica Perfeito Lembrando que Tanto no Saeb Quanto no Enem A resposta pode aparecer 40 em 80 Pode aparecer 4 em 8 Pode aparecer 1 em 2 0,5 ou 50% Pode, pode aparecer De tudo quanto é jeito Né? Mais uma? Mais uma Bora ver? Bora Já? Vamos lá A questão de número 2 Porque a nossa meta É você E agora? Adaptada também por quê? Porque a gente fez um padrãozinho assim Meio similar Parecidinho Com o que a gente já tinha feito na aula, né? O Mundo da Casa da Lúcia Foi construído por 10 operários em 20 dias 10 operários em 20 dias Ah, então é aquela lá da regrinha de 3, né? O muro é rosinha O muro é da Barbie O muro da Barbie O muro da Barbie Tá em alta O muro da Casa da Tia Lúcia Foi construído por 10 operários em 20 dias A primeira pergunta é Se ela tivesse contratado 10 operários que trabalhassem nas mesmas condições O muro estaria pronto, hein? Ué? 10, 10? 10, 10? Não, aí vai estar no mesmo... No mesmo ritmo Vamos dar uma mudadinha aqui, né? Acho que a gente muda pra 20, né? 20 operários Muro rosinha da Barbie Sério? É Rapaz, o cara tá... O bichinho tá afiado, hein? Tá afiado 20 operários, né? Então, vamos lá Se a gente tem operários E a gente tem dias A gente monta a tabelinha e dá tudo certo Quando a gente fala que 10 operários realizavam o trabalho em 20 dias Se eu tenho 20 operários, X dias, né? Então, foi mais ou menos do mesmo jeitinho, né? Aumenta a quantidade de operários, diminui os dias Então, ela é uma regra de 3 Simples, inversa Inversa A medida que uma grandeza aumenta, a outra diminui Podemos até usar aqui pra multiplicar direto, né? 10 vezes 20 Esse vezes esse, esse vezes esse Como tá invertida, né? Ela é uma regra de 3 Inversa, o que vai acontecer? Multiplica direto Multiplica direto Então, 20 vezes X 20X 10 vezes 20 200 200 Tá multiplicando, passa dividindo 200 dividido por 20 vai dar 10 10 Dias Beleza E aqui tava claro, né? Porque se dobrou o número de operários Vai reduzir pela metade o número de dias Beleza Muito fácil, muito simples Boa, boa, boa Certo? Certo Beleza Prontinho? Pronto Mais uma? Mais uma Vamos ver? Vamos lá? Nossa meta é você Então vamos lá A pergunta agora é de número 3 15 operários Bora ver? Só que agora a pergunta é Eu tenho 15 operários E realizam essa obra em 45 dias Eu quero agora que os dias se reduzam, né? Para 15 dias Quantos operários vão precisar trabalhar nas mesmas condições Rendendo o serviço para... É igual àquela outra? É igual, porque o professor Maurício Se eu tive aqui 3 vezes menos em dias, né? Porque 15 mais 15 é 30 Mais 15 é 45 Então aqui dividiu por 3 Então para lá o que vai acontecer? Multiplicar por 3 Então do mesmo jeito Esse X aqui vai valer 45 Vamos precisar de 45 operários para realizar esse trabalho em 15 dias Mas como aqui a gente mata a dúvida A dúvida E mostra o cálculo Vamos lá, né? Esse com esse Esse com esse Inversa, né? 15 vezes X 15X 15X 45 vezes 15 45 vezes 15 450 mais a metade de 450 Uhum Metade de 450 675 675 Está multiplicando, passa Dividindo 675 Dividido por 15 O meu X vai valer 45 45 Uhum Agora sim, pode E aí, aquele detalhe Se cair uma questão dessa Vocês não podem errar Tem que acertar mesmo Muito bem Certo? Certinho Mais uma? Mais uma Nossa meta é você Nossa meta é você Então... Mais uma Para a gente finalizar as atividades de sala E depois ainda dar a resposta daquele negócio dos triângulos Aquele valor desconhecido Aquele valor desconhecido Bora ver Um cubo de aresta 3 centímetros tem volume igual a 27 centímetros cúbicos Ah, é verdade 3 vezes 3 vezes 3, 27 Se dobrarmos o comprimento da aresta O que vai acontecer com o volume do cubo? Se dobrarmos o comprimento da aresta O que vai acontecer com o seu volume? Bora ver A gente tem 3 por 3 por 3, né? Então nós temos um volume atual de 3 vezes 3 vezes 3 Temos um volume de 27 Isso, ele nos informou Já nos dizia aqui, né? Beleza É meio que uma forma de garantir para o aluno que ele lembra que a fórmula é 3 ao cubo, né? Agora eu quero dobrar o comprimento da aresta, né? Então eu vou ter um novo cubo agora Só que com medidas no dobro Então 6 por 6 por 6? Isso 6, 6, 6 Então meu novo volume é aresta ao cubo, né? Isso Aresta ao cubo, ou seja, o volume é 6 ao cubo Ou 6 vezes 6, vezes 6 6 vezes 6? 6, 36 vezes 6 216 Aí a pergunta é, né? O que vai acontecer com o seu volume? Ixi, e agora? Agora eu preciso saber quantas vezes o 27 cabe dentro do 216? É só dividir, então? Isso, só dividir 216 dividido por 27 216 dividido por 27 vai dar Bom, eu sei de uma coisa Na tabuada do 27, para terminar em 6 Só tem 7 vezes 8 Que dá 56 Porque 7 vezes 49, 7 vezes 8, 56 Então 27 vezes 8 dá quanto? Vamos ver aqui 27 vezes 8, 216, certinho Então o que vai acontecer com o volume? Vai ficar 8 vezes maior Muito bom Já? Já Pois é, pois é, pois é Poderíamos até usar a lógica, né? Porque, olha só 6 é 2 vezes 3, certo? Então ia ficar entre parênteses 2 vezes 3 ao cubo Aí ia ficar 2 ao cubo vezes 3 ao cubo 3 ao cubo é 27 E 2 ao cubo é 8 Vai ficar 8 vezes 27 Ou seja, 8 vezes maior Ou maior ou menor É legal assim Quem não precisa fazer divisão, né? Para quem não gosta de dividir É um pulo para a resposta É, são estratégias, né? Que a gente vai adquirindo Ao passar do tempo que a gente vai fazendo, né? Então quanto mais a gente desenvolve, melhor Isso, eles entenderam o processo? O segundo processo? O que faz pela lógica? Ao invés de colocar aqui, ó 6 ao cubo Coloca entre parênteses 2 vezes 3 ao cubo Que pela propriedade das potências É o mesmo que 2 ao cubo Vezes 3 ao cubo O 2 ao cubo O 3 ao cubo a gente já sabe Já sabe daqui, ó 27 E o 2 ao cubo? 8 Então vai ser 8 vezes 27 8 vezes maior 8 vezes maior que o 27 Então são 8 cubos e 27 Poderíamos montar 1 E parece que não, né? Porque a gente pensar Mas dobrou Se dobrou a aresta A gente pensa que vai dobrar o volume, né? Ou pelo menos 4 vezes, né? Nem dobra e nem 4 vezes fica E sim 8 vezes mais, né? E aí eu lembro de uma questão do elenco A gente tá falando de volume agora, né? De área de superfície, né? Uma questão do elenco Ele botou os blocos E queria saber a peça que encaixava ali É mais ou menos isso que a gente faz Porque quando eu dobro a aresta Eu aumento 2 pra direita 2 pra trás E 2 pra cima Então quer dizer O espaço que surge ali É muito maior Do que o espaço que eu tinha antes É isso mesmo O espaço vai ser preenchido Porque fica aqui Aqui E aqui, né? Isso Aí quer dizer Pra trás Vai ficar só um pedacinho Da frente E atrás Fica bem maior Você consegue enxergar muito bem isso Você que gosta de jogar Quando você tá brincando Com o moneycraft Ah, sim Você coloca o cubo aqui Fica vários espaços Pra você ser preenchido Então é isso que o Elen tá fazendo Legal Dá pra você rascunhar Fazer um desenhinho E ver como que fica, né? Um esboço Beleza Vamos de brincando com os números E brincando com os números Tinha uma perguntinha lá Uma interrogação Um número desconhecido, né? Eu vou ficar aqui mesmo com eles É, bora Ficar aqui Gostei Olha aí, ó Que número está faltando? Qual número tá faltando? E agora? Quando eu tinha 3, 5 e 9 Dava 32 O que que aconteceu aqui Pra aparecer? Porque eu penso assim, ó 32 é o maior Quando eu vejo essas brincadeiras assim Eu já vou assim, ó Esse é o número maior Então aconteceu alguma coisa Com os números da ponta Pra chegar ali Mas não foi Porque 9 mais 3 dá 12 Mais 5 dá 17 Mas se eu fizer 3 vezes 9? Dá 27 Soma 5 32 Ah Então multiplicou Multiplicou aqui assim Depois somou 5? Eu olhei agora Foi assim, olhei e pá, pum 3 vezes 9, 27 Soma 5 6 vezes 8 6 vezes 8 dá 48 Então multiplicou assim Soma 7 Dá 55 Pega Então 5 vezes 7 35 Soma 9 44 Será que é essa a resposta? Vamos lá Ali é o 3 vezes 9 27 mais 5, 32 Certo? Depois 6 vezes 8 48 mais 7, 55 Então de fato aqui Provavelmente é o 5 vezes 7, 35 Mais 9 44 E você também conseguiu enxergar? O nosso amigo do TI tinha falado 44? 42 Ah, 42 É, não sei qual foi a linha de raciocínica que ele pensou Deixa eu ver 7 mais 9 dá 16 Com 5 dá 80, não dá 42 É, às vezes é Então ele pode ter lá em cima, né? Mais que do 32 aumentou Não, não sei o que ele pensou Não sabe nem eu Eu sei que a resposta é 44 44 Muito bem Claro que esse aqui é um desafio, né? De observação, né? Raciocínio lógico, interpretação Então tem uns que são mais assim A gente tem que ficar mais Mais redondado Mais ligados aí pra conseguir a resposta Certinho? Certo Ficamos por aqui Mais uma aula top do Saeb Preparando você pras avaliações externas, né? Dos sistemas aí que a gente tem lá fora E inclusive esse, o Saeb É uma avaliação diagnóstica Pra saber como é o tal rendimento Mas já o Enem é o É a porta de acesso É a porta de acesso Para as universidades, né? Então de toda forma A gente prepara vocês Pra A, pra B, pra C Pra todas as situações Agora tu pensa comigo Eu sou de uma instituição particular E aí eu sou o responsável Por selecionar os alunos Aí eu vejo lá o aluno Que tirou 800 no Enem Só que ele tirou 4.5 no Saeb Eu falo Eu vou chamar esse aqui Que fez 800 no Enem também Só que ele fez 6.8 no Saeb Porque ele tá melhorzinho em rendimento Com relação a matemática e português Que se não a gente vai sofrer muito na instituição Então quer dizer Pode ser também feito essa análise É utilizado pra isso É uma avaliação diagnóstica Ela vai dar um diagnóstico De como você tá saindo Podendo sim Esse resultado Em interferência, com certeza Ser usado de alguma forma Pra selecionar você em algum processo Né? Beleza Beleza, ficamos por aqui Na próxima aula tem mais assunto Né? Aí já vem uma pegada aí Revisional também Do segundo ano Do primeiro, do segundo Enfim Que vocês precisam estar aptos Habilitados aí Para ter sucesso aí Nas situações que vocês vão encontrar pela frente Tá bom? Beleza Então, aquele jeitinho Beijo no coração Até a próxima aula Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau